Dubrovnik é uma cidade costeira da Croácia, localizada no extremo sul da Dalmácia. Fundada no século VII, tornou-se uma das primeiras repúblicas do mundo, ainda no século XIV, e rival marítima de Veneza, sob o nome de Ragusa. No século XIX, ficou sob domínio de Napoleão, e mais tarde, já nos anos 90, protagonizou cenas tristes, ao sofrer grandes bombardeios na Guerra Civil da Yugoslávia. A Velha Dubrovnik é uma cidade medieval, amuralhada, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. É no cenário formado por suas ruas e casas de pedra, que acontece todo o burburinho da cidade. São centenas de lojas, restaurantes, bares, além de museus e igrejas. Construída principalmente entre o século XIV e XVI, alguns trechos da muralha já tinham sido erguidos séculos antes. Com até 24 metros de altura em alguns pontos, hoje elas cercam toda a Velha Dubrovnik, num percurso de cerca de 2 quilômetros. E uma das grandes atrações da cidade é subir nessas muralhas e caminhar sobre elas numa volta completa, vendo de cima o mar Adriático, as ruas e casas de pedra, passando por torres e fortes. Na cidade foram gravadas muitas cenas do famoso seriado Game of Thrones. Tem tours, guiados, que você encontra facilmente em agência com o nome Game of Thrones Tour, visitando os principais pontos onde foram gravados o seriado. Rodeada de museus e igrejas para você visitar, com várias exposições atuais até exposições do tempo de guerra. Quem visita a cidade, além de várias atrações que o local proporciona, ainda tem a ilha de Locron, que é bem perto, bondinho de Dubrovnik, praias e muitas pessoas ainda incluem países vizinhos no roteiro, como Monte Negro e Bosnia e Zegovina. Afastada da capital Zagreb, Dubrovnik tem uma excelente conexão com diversos países e outras cidades croatas, seja de barco, avião ou ônibus. Dubrovnik é uma cidade perfeita para quem gosta de história e belas paisagens. E aí galera, Álvaro Fernandes aqui do Estruturando Ideias. E estamos aqui em Dubrovnik, a noite aqui é muito legal, bem iluminado aqui na cidade velha. E vale a pena conhecer e entrar aqui nas ruas, nas ruasinhas estreitas que tem aqui, vários restaurantes, músicos ao vivo, muito legal, uma opção baixa de entretenimento aqui na noite em Dubrovnik. Além de outras lojas que ficam abertas até tarde, agora são 11 horas da noite, está tudo aberto. Então vale a pena, então essa é a dica à noite aqui em Dubrovnik. Olha isso, maravilhoso. E realmente vale a pena aqui, você que está em Dubrovnik, conhecer um pouco aqui da noite em Dubrovnik, na Croácia. E se você quer saber um pouco mais da minha Eurotrip, acompanhe os stories no Instagram, ok? E fica agora o som de uma bela música ao vivo aqui. Então vou ficando por aqui, inscreva-se no canal e até mais. Fui! Fui! Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.